Com licença, presidente desta casa, grande bem-presidente aqui, a sua amiga é e sempre será você. Alô, Angelinho! Com licença, meu parceiro. Mestre Capoeira, grande Ailton, poderfim de harmonia, velha guarda, barranhos, fascistas, Julinho Fernando Lucado. É isso aí, é esse clima, é esse clima, é esse clima! O primeiro Império do Samba, vem de respeitar o Império da Tijuca! Tá bom, Jorge? Tá bom? Tá bom, Poet? Tá bom, Alínto? Tá bom, Ailton? Tá bom, presidente? Se tá bom, então? Tá bom, Alínto? Oi, Guilherme! Oi, Guilherme! Oi, Guilherme! O chefe, quem pega a Tijuca merece! Já vai clarear a logia, é viver em fantasia, é ter um fome, não! Vai destinar o Império da Alegria, com mais um Zé, peça pro Jô! Já vai clarear a logia, é viver em fantasia, é ter um fome, não! Vai destinar o Império da Alegria, com mais um Zé, peça pro Jô! Vai de outro doce João, quando a planta vira puleira, tudo é um fome, não! O forte está, vai ao outro pão de chá, com mais um Zé, peça pro Jô! Vai de outro doce João, quando a planta vira, tudo é um fome, não! Vai de outro sonho de alegria, ó! Vai destinar o Império da Alegria, com mais um Zé, peça pro Jô! O聖voll da Alegria, com mais um Zé, peça pro Jô! Vai destinar o Império da Alegria, com mais um Zé, peça pro Jô! Vamos amar a cena, que a padeira não lhe vende. É boa vida, o mesmo dia se leva, o nosso amor é para terminar feliz. Sem quanto tempo, vamos amar a cena, que a padeira não lhe vende. Foi assim, qualquer dia não sei, porque a família tem que ir. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos Música 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 Música